Uma das características principais do coronavírus, dessas epidemias do coronavírus que começaram a aparecer nesse século, é a questão com os profissionais de saúde. Tanto o SARS como o MERS e agora o coronavírus parecem ter realmente um alto poder de disseminação entre os profissionais de saúde. Tem algumas características do atendimento dos profissionais de saúde que acabam favorecendo isso, o contato mais próximo, eventualmente ambientes fechados, principalmente quando não está reconhecido. Então, o correto uso da proteção individual, o correto mapeamento dos riscos biológicos, o correto atendimento, o fluxo de atendimento para esses pacientes, encaminhamento até a sua área de atendimento, isso tudo é muito importante. É muito importante justamente nesse momento de contenção. Os profissionais de saúde têm um papel importante nesse sentido, não só como contenção, mas como potenciais vítimas. Isso foi visto em algumas situações, a gente já sabe, já foi amplamente divulgado, inclusive dois dos principais enfrentadores, vamos dizer assim, a pessoa que identificou inicialmente o vírus, um dos diretores do hospital onde os primeiros pacientes foram identificados e internados, que morreram por conta do coronavírus. Então, um caso muito importante e emblemático que foi, inclusive entrou numa publicação recente sobre o coronavírus, foi justamente um paciente que desenvolveu sintomas atípicos, onde predominou, por exemplo, onde predominaram sintomas abdominais, e esse paciente foi colocado na unidade cirúrgica, onde ninguém estava preparado para aquilo, ninguém esperava que isso fosse acontecer. E o que aconteceu? Uma disseminação muito rápida. A gente imagina que o coronavírus tenha uma taxa de disseminação, uma taxa de infecção de suscetíveis, em torno de dois a três. Então, cada pessoa infectada pelo coronavírus é capaz de levar esse coronavírus, essa infecção, para mais duas a três pessoas, em média. O que aconteceu? Para esse paciente que foi levado a um centro cirúrgico, onde a situação não estava preparada para aquele agente, foi a infecção de nove a dez profissionais de saúde, e mais quatro pacientes naquela mesma ala. Tem alguns princípios para contenção inicial de qualquer agente desses, mas estou falando aqui especificamente do coronavírus, que são muito importantes. Identificação. Uma história bem feita para a identificação do caso, identificação de pessoas em risco. Depois, contenção. Essa pessoa colocar em uma internação em um local apropriado e tratar dela de forma apropriada, com o uso correto dos equipamentos, com o fluxo correto de entrada de profissionais de saúde, que também é muito importante para evitar justamente a disseminação nesse meio. E o controle dos contactantes. Ter certeza que as pessoas próximas a essa pessoa não se infectaram também e não tem o poder de amplificar os números da epidemia. Então, a gente tem que estar sempre pronto para essas três situações. É óbvio que a situação da China, do coronavírus em especial, é uma situação à parte, porque é um número muito grande de pessoas que chegam da China todos os dias no país. Centenas de pessoas vêm da China todos os dias no nosso país. Então, isso é claro que acaba representando um risco de disseminação dessa infecção. E é claro que isso precisa ser monitorizado. As equipes de saúde na rede básica, onde esses pacientes normalmente aparecem pela primeira vez, têm que estar prontos a reconhecer sintomas respiratórios e, a partir dos sintomas respiratórios, puxar essa história epidemiológica para ver se houve contato, houve exposição em áreas onde há a transmissão ativa do coronavírus entre humanos. Esse é um aspecto muito importante. E, a partir daí, a partir dessa identificação, a notificação, a gente tem um fluxo já montado pelo Ministério da Saúde e o encaminhamento para as unidades de referência.